Começando a comparação, o Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G é um smartphone com internet 5G dual-chip e Wi-Fi rápido com 16,3 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,9 de espessura, num peso de 210 gramas. Por sua vez, o Motorola Edge 40 Neo é um aparelho com internet 5G dual-SIM e Wi-Fi rápido com 15,9 cm de altura, 7,2 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 170 gramas. Na parte da frente, o Redmi Note 12 Pro Plus 5G tem tela infinita de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do Edge 40 Neo, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do Redmi Note 12 Pro Plus 5G, vem a câmera principal tripla de 208 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Edge 40 Neo traz somente a câmera principal dupla de 50 e 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi Note 12 Pro Plus 5G foi lançado com sistema Android 12 e processador octa-core junto com 8 ou 12 GB de memória RAM. Já o Edge 40 Neo veio com Android 13 e processador octa-core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 5000, o Redmi Note 12 Pro Plus 5G tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o Edge 40 Neo conta também com bateria 5000 e com armazenamento de 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Redmi Note 12 Pro Plus 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo, a função de controle remoto e as câmeras com estabilização ótica. E os destaques finais do Edge 40 Neo são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noturno e estabilização ótica e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o Redmi Note 12 Pro Plus 5G pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Edge 40 Neo pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares. Os links na descrição. E se inscreva também no canal. E se inscreva também no canal.